Vamos supor que vivemos num país em que vão acontecer eleições. Vamos supor que há, não sei, 100 milhões de habitantes e todos eles vão votar. Este é um país muito estranho porque toda a gente vai votar e toda a gente vai votar ou no candidato A ou no candidato B. Então vamos representar isso aqui. Temos aqui os dois candidatos. Temos aqui o candidato A e o candidato B. Agora, supomos que uma certa parte das pessoas, uma certa proporção das pessoas vão votar no candidato A e outra no candidato B. Vamos supor que P representa a proporção de pessoas que vai votar no candidato B. Bem, como toda a gente vai votar, então quer dizer que a proporção que vai votar no candidato A vai ser 1 menos P. Então nós temos aqui aquilo que se chama uma distribuição de Bernoulli. Só há dois resultados possíveis. Ou as pessoas votam no B ou as pessoas votam no A. Bom, e ter aqui um A e um B para o nome para estes candidatos é, digamos, uma forma que não é muito fácil de trabalhar matematicamente. Então vamos supor que votar no candidato A corresponde a um 0 e votar no candidato B corresponde a um 1. Muito bem. E nós já sabemos quando temos uma situação destas, então esta variável aleatória vai ter uma certa média, que nós chamamos μ. E essa média vai ser P. Vai ser um certo valor que vai estar aqui entre 0 e 1. Aqui este vai ser o μ igual a P. Vai ser um valor que não vai ser nem o 0 nem o 1. E, portanto, não vai realmente corresponder ao resultado do voto de nenhuma pessoa, porque elas ou votam 0 ou votam 1, digamos. Mas vai ser aqui um valor intermédio que vai estar entre 0 e 1, que representa a média. E este valor aqui corresponde a esta proporção. Isso nós já sabemos. Então, nós estamos neste país, então, que tem 100 milhões de habitantes e nós nunca vamos conseguir perguntar a toda a gente qual é a sua preferência de voto. Portanto, nós nunca vamos, na prática, saber qual é que é o valor exato de P. Qual é que é a verdadeira, qual é que é a real proporção de pessoas que vota aqui no candidato B. E, portanto, também nunca vamos saber qual é que é a média desta variável aleatória. Ainda assim, nós podemos estimar este valor. Vamos supor que nós estamos a tentar fazer uma sondagem para tentar perceber qual é que é o candidato preferido daquela população. E, portanto, nós interessa-nos saber qual é que é o valor de P. Portanto, vamos tentar estimar este valor de P. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos escolher uma amostra aleatória da população. Vamos fazer um inquérito. Vamos perguntar a essas pessoas dessa amostra em quem é que elas vão votar ou qual é que é a sua preferência de voto. E, com isso, nós vamos estimar este valor de P. E depois também vamos ver o quão boa é esta estimativa. A estimativa que nós vamos obter para este valor de P. Então, vamos supor que nós aplicamos o nosso questionário a 100 pessoas escolhidas aleatoriamente. Esta vai ser a nossa amostra. Portanto, aplicamos... Aplicamos o questionário a 100 pessoas aleatoriamente. Então, e o que é que acontece? Nós, a cada uma dessas 100 pessoas, nós vamos perguntar se preferem o candidato A ou o candidato B. E vamos supor... Vamos supor que 57 delas disseram que preferiam o candidato A, que corresponde a um zero. Bom, e neste país, cá está. Isto é uma situação, digamos, idealizada. Na prática, vai haver muita gente que está indecisa, que não sabe bem ou até diz que não vai votar. Mas vamos supor que neste país... Este país é um país estranho. Vamos supor que neste país toda a gente vai votar e toda a gente tem uma boa opinião e, portanto, sabem qual é que vai votar. Portanto, os restantes, os restantes dos 100, ou seja, 43... 43 diz que vota no candidato B, que vai votar no candidato B ou que prefere o candidato B. Então, dada esta amostra, qual é que vai ser a média? A média de resultados. Bom, a média vai ser 57 dos que votaram A, que corresponde a um zero, portanto, nós aqui vamos multiplicar por zero, mais 43 daqueles que preferem o B, ou seja, 1. Portanto, vamos multiplicar por 1. Tudo dividido pelo número total de pessoas que foram inquiridas, que foram questionadas aqui nesta amostra. E, portanto, vamos dividir por 100. Reparem, esta parte dá zero, portanto, vamos ficar com 43 a dividir por 100. E isto vai ser igual a 0,43. Esta aqui é a proporção de pessoas na amostra que prefere o candidato B. Então, agora vamos calcular a variância para esta amostra. A variância, que eu vou chamar aqui S² para a amostra, vai ser o quê? Bom, como é que se calcula a variância? Eu vou pegar aqui no número de pessoas que escolheram o candidato A, 57, e agora vou multiplicar pelo quadrado da distância do valor a que correspondem estas pessoas, que neste caso é zero, ou a distância deste valor à média, à média da amostra, que é a única que eu conheço. Esta aqui, relembro, esta aqui nunca vai ser conhecida. Mas, portanto, vamos utilizar aqui esta média. Portanto, vai ficar 0 menos 0,43 ao quadrado. E agora, somamos com 43, 43 votantes que, na prática, em princípio, vão votar 1, e, portanto, fazemos multiplicado por 1 menos 0,43, também ao quadrado. E vamos dividir por quantos? Bom, vamos dividir por 100 menos 1. Porquê? Porque estamos a trabalhar com uma amostra. Recorde que o nosso objetivo é estimar o melhor possível a variância na população real. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar com uma amostra e há vídeos sobre isso, nós dividimos não pelo número dos elementos da população, mas, sim, pelo número de elementos da amostra, menos 1. Portanto, vamos fazer 100 menos 1. Então, vamos buscar a nossa calculadora para fazer aqui esta conta. Então, vamos começar aqui com o numerador. Vamos colocar parênteses, depois 57, multiplicado por, abre parênteses, 0 menos 0,43, tudo ao quadrado, mais 43 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,43, tudo ao quadrado. Agora, vamos fechar este parênteses e agora dividimos por 100 menos 1, ou seja, 99. Então, obtemos aproximadamente 0,2475. Muito bem, então, vamos ter aqui aproximadamente 0,2475 para a variância da amostra. E agora também podemos calcular o desvio padrão para esta amostra. E vai ser o quê? Vai ser a raiz deste valor aqui. Vamos buscar de novo a calculadora. Então, fazemos raiz da resposta anterior e vamos ficar com 0,4975. Vamos, talvez, arredondar e vamos fazer 0,50. Então, vamos ficar aqui com S aproximadamente igual a 0,50. Então, neste momento, nós tirámos esta amostra e chegámos aqui a uma certa média, a 0,43, ou seja, 43%. E esta, bem, em princípio, deve ser uma boa aproximação para este P, para a média real, para a proporção real. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos se esta é realmente muito boa aproximação ou se é uma aproximação, digamos, muito grosseira. Mas agora vamos tentar, digamos, subir um patamar aqui na nossa discussão. Vamos tentar perceber o quão boa é esta aproximação. O quão boa é esta estimativa. Então, a questão que talvez nos possamos colocar é será que nós conseguimos definir aqui, assim, um certo intervalo centrado neste valor de forma que nós estejamos, digamos, que 95% confiantes que a verdadeira média está dentro deste intervalo. Ou seja, que estejamos 95% seguros que a verdadeira média está dentro deste intervalo. Aqui, em torno aqui do 0,43, ou de 43%. Será que nós conseguimos encontrar um intervalo com essas características? Então, reparem, como é que nós podemos fazer isso? Nós temos aqui, então, uma amostra e esta amostra criou-nos uma certa média aqui. Mas outra pessoa que tivesse escolhido outra amostra naturalmente teria outra média. Há uma distribuição de probabilidades que descreve a probabilidade deste valor aqui ser um certo valor. É aquilo que nós chamamos a distribuição amostral da média da amostra. E isso vai ser uma curva normal. Reparem, nós vamos ter aqui uma curva normal e esta curva aqui... Bom, na verdade, estes valores aqui só haveria 100 valores possíveis. E, na verdade, isto deveria ser aqui feito de pequenas barras e tal que corresponderiam a cada valor possível para o x barra. Mas nós vamos considerar que esta distribuição aqui é contínua porque nós não conseguiríamos fazer todas e, portanto, nós temos aqui, então, uma curva normal. Esta curva aqui é em forma de sino. Esta aqui é aquilo que nós chamamos, então, a distribuição amostral amostral da média da amostra. Bom, e esta distribuição vai ter aqui uma certa média que nós vamos chamar μ da x barra. Vai ser a média da distribuição amostral. Bom, e o que nós sabemos é que esta média aqui vai ser igual a esta média, à média da população total da qual esta amostra foi retirada. Então, nós sabemos que este valor aqui vai ser igual a este. Isto vai ser igual a μ que vai ser igual a p. Outra coisa que nós sabemos é que o desvio padrão aqui desta distribuição amostral o desvio padrão que corresponde aqui a esta distância que nós podemos chamar σ de x barra. Nós sabemos que ele vai ser igual a quando? Bom, ele vai ser igual ao desvio padrão aqui desta distribuição. Vai haver aqui um certo desvio padrão e, portanto, nós não sabemos qual é que ele é porque nós não sabemos qual é que ele é porque nós não conseguimos calcular porque a população é muito grande. De recorde, são 100 milhões. mas, ainda assim, nós sabemos que este desvio padrão aqui vai ser igual a este a dividir porquê? A dividir pela raiz do número de pessoas na amostra. Neste caso, raiz de 100. E, mais uma vez, há outros vídeos onde se explica porquê que isto aqui é razoável, porquê que é razoável, pelo menos experimentalmente, que este desvio padrão seja igual aqui a esta quantidade. Então, nós sabemos que isto vai ser igual a este desvio padrão que nós não sabemos quanto é que é a dividir por 10. E, agora, temos um problema é que nós nunca vamos saber quem é que é qual é que é o valor aqui. Porquê? Porque isto, para sabermos qual é que é o verdadeiro desvio padrão, nós teríamos de aplicar o questionário a todas as pessoas. E todas as pessoas, recorde-me, nós vivemos num país, neste país, que, supostamente, que está aqui em jogo, são 100 milhões. Nós não conseguimos aplicar o questionário a toda a gente. Ainda assim, podemos fazer qualquer coisa. Porquê? Porque nós temos aqui uma boa estimativa. Reparem, nós fizemos uma amostra, nós consideramos esta amostra de 100 pessoas e chegamos aqui a um certo desvio padrão, um desvio padrão para esta amostra. E, à partida, esta é uma boa estimativa para este valor que temos aqui e para este valor que está aqui. Ou seja, esta será uma boa estimativa para isto. E, portanto, substituindo aqui nesta fração, vamos ficar aqui com uma boa estimativa para o desvio padrão aqui da nossa distribuição amostral. Então, nós podemos dizer que este desvio padrão aqui, este desvio padrão vai ser aproximadamente, bem, vai ser aproximadamente este valor que está aqui, ou seja, 0,50 tudo a dividir por 10, segundo aqui esta fórmula. E isto vai ser igual a 0,05. Então, nós podemos considerar isto aqui como sendo, digamos, a nossa melhor estimativa. Nós não sabemos realmente se este valor é o real e, a partir daqui, digamos, tudo isto tem de ser considerado e tem de ser visto, digamos, com algum cuidado porque, a partir de agora, estamos a trabalhar com valores aproximados. Então, mas nós estimamos aqui e a nossa melhor estimativa é que este desvio padrão aqui seja 0,05 ou seja, 5%. E reparem que, em particular, este valor aqui resultou aqui deste valor que nós obtivemos aqui a partir desta amostra. Ou seja, uma amostra diferente teria dado aqui um valor diferente e, portanto, uma estimativa diferente para este desvio padrão e temos de ter atenção a isso. Então, o que é que nós queremos fazer agora? Nós agora queremos encontrar um intervalo centrado aqui nesta média, na média desta amostra, de forma a que eu esteja razoavelmente confiante que o verdadeiro valor, que é este que nós nunca vamos saber, o P, o verdadeiro valor de P, está dentro deste intervalo com uma certa probabilidade. Vamos supor que eu queria com 95% de probabilidade. Vamos supor que eu queria arranjar um intervalo que eu estivesse razoavelmente confiante que este P estava dentro deste intervalo com 95% de probabilidade. Eu vou escrever isso para deixar isso bem claro. portanto, neste momento, nós estamos interessados em encontrar um intervalo que vai estar centrado aqui neste valor, porque esta é, digamos, a nossa melhor estimativa aqui para o valor de P, encontrar um intervalo tal que estejamos razoavelmente confiantes, encontrar um intervalo tal que estejamos razoavelmente confiantes, que há 95% de probabilidade do verdadeiro valor. Porquê que eu digo o verdadeiro? É aquele que é o verdadeiro, é aquele que nós nunca vamos saber, que a verdadeira média que corresponde a esta proporção de pessoas que realmente vai votar no B. Isto para toda a população, que o verdadeiro valor de μ igual a P estar nesse intervalo. Bom, e este vídeo já vai longo, então nós vamos ficar por aqui. Vamos só rever o que é que nós fizemos. Portanto, nós tínhamos uma certa população, essa população ou ia votar no candidato A ou no B, e vamos ter uma certa proporção que vai votar num destes candidatos. E nós nunca vamos saber qual é que é o verdadeiro valor de P. Porquê? Porque são muitas pessoas. Nós não conseguimos perguntar a toda a gente. E, portanto, este valor de P aqui vai ser o valor que nós vamos querer estimar. Nós também não sabemos qual é que é este desvio padrão. Ainda assim, o que nós fazemos é escolher uma amostra. Escolhemos uma amostra aleatória de 100 pessoas. E para essa amostra, nós chegamos a uma certa média e a um certo desvio padrão. E, portanto, digamos que este vai ser, digamos, a nossa melhor estimativa para este valor de P e para este desvio padrão. E utilizamos estes valores aqui para chegar a um certo desvio padrão e para chegar a um certo valor, uma certa estimativa para P. E, então, o que nós queremos ver, o que nós estamos interessados em tentar perceber, é se conseguimos encontrar um intervalo centrado aqui nesta estimativa, nesta estimativa para o valor de P, encontrar um intervalo tal que estejamos razoavelmente confiantes que há 95% de probabilidade do verdadeiro valor de P estar dentro deste intervalo. Pensem um pouco sobre isto.